O painel para TV ajuda a otimizar o espaço, já que o aparelho vem embutido na parede. Há infinitas opções, com tamanhos, acabamentos e estilos diferentes. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração. E já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Esse fino painel de madeira possui a parte inferior vazada. As prateleiras inferiores e laterais possuem a mesma tonalidade de cor fende da parede. Leve versatilidade para ambientes integrados. Essa bancada branca possui painel de suporte que permite posicionar a TV. Dê o toque de decor para uma moldura de borda grossa e espelhada. Um ótimo toque de modernidade. Valorize a decoração descolada e alternativa, com placa de container para fazer o painel de fundo. Que ideia genial! Escolha uma cor. O painel de TV na cor lilás, seguindo um estilo pessoal, faz a combinação com os outros móveis da sala. A pedra pode ser aplicada como revestimento na parede e depois ser instalado à televisão, criando características únicas. A capacidade do painel deslizante em transformar a sala em um espaço funcional é evidente e muito útil. O espelho é um grande acessório para dar a impressão de um espaço mais iluminado e amplo. Faça um painel em madeira com um jogo de volumes, criando uma leve sensação de encaixe. A pintura deixou de ser a única opção para decorar paredes. A ideia é utilizar texturas e acabamentos diferentes. Então é só posicionar sua TV e aproveitar o cinema em casa. Confere a matéria completa no blog da LolaFa. Pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da LolaFa, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto mais link da loja na descrição. LolaFa.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona LolaFa com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.